Música Vamos conhecer o Tablet Magalhães e revelamos o primeiro Fablet da Nokia Bem-vindos a mais um Exame Informático. Este programa começa com o Tablet Magalhães, o MG5T Um Tablet que está bem desenhado, é bastante resistente e está repleto de conteúdos para os jovens que estão em idade escolar Este é o melhor Tablet educativo do momento O ecrã é generoso, mas poderia ser um pouco mais luminoso para que a utilização no exterior fosse mais conseguida A configuração é típica de um computador pessoal e a empresa portuguesa investe muito nas funcionalidades Como os anteriores magalhães, também este Tablet herda a resistência a alguma água e ao pó As quedas também estão previstas nesta proteção e gostamos bastante do design de cantos arredondados Que permite que os mais jovens o segurem com firmeza Em termos de software, gostávamos de ver uma versão mais recente do Android Mas gostamos de todas as aplicações Intel fornecidas É bom constatar que há uma vertente educativa bem presente nesta Tablet São fornecidas uma sonda para medir temperatura e uma lente que permite usar a aplicação de microscópio De lado, um estilete bem seguro ao chassi permite desenhar e tomar notas de forma muito fluida A experiência Android não tem nenhum tipo de personalização, exceto a imagem de fundo E os pais não têm controlos parentais disponíveis, além do incluído no sistema operativo Achamos que esta componente poderia ser um pouco mais trabalhada Afinal, o MG5T é para ser utilizado por crianças a partir dos 5 anos Tipo agora para uma estreia absoluta no Exame Informática Este é o primeiro smartphone da Queixua que recebemos para teste É um terminal bastante resistente Está pensado para quem vai utilizar fora de portas É fácil perceber que este smartphone foi desenhado para ser usado pelos entusiastas do contacto com a natureza Todo o chassi está envolto numa camada protetora que garante que o dispositivo da Queixua É resistente a salpicos de líquidos, a poeiras e a quedas Como é habitual, este tipo de proteção faz com que o design sofra algumas consequências Por isso, este smartphone é mais pesado e maior do que um habitual dispositivo com ecrã de 5 polegadas Assim que o liga pela primeira vez, são instaladas apps que vão ajudar a utilização fora de portas Mas a personalização do Android acaba aí De resto, temos acesso ao sistema da Google quase como a empresa o desenhou A funcionar, o terminal da Queixua mostrou um comportamento bastante razoável Com o ecrã a surpreender por podermos usá-lo sem grandes problemas no exterior Mas gostávamos de ter mais resolução A versão Android também poderia ser mais atual E o que tem mesmo de melhorar é a qualidade da câmera principal As fotos e vídeos poderiam ser bastante melhores Em conclusão, em termos de relação qualidade-preço Este é o melhor smartphone resistente do momento Os rivais da Samsung e Sony são bastante mais caros É preciso rumar bem ao norte de Portugal para chegar a Arcos de Valdevez A vila, banhada pelo rio Vês, tem 51 freguesias E a Câmara Municipal é muito solicitada pelos munícipes Por isso, foi preciso atualizar a estrutura informática Que estava apoiada num sistema com mais de 12 anos Um leque variado de máquinas existentes no município Varia entre os 5 e 10 anos de vida Ou seja, o índice XP profissional de serviço de Pacto 3 Tornava as máquinas muito lentas Dificultava, havia vários bloqueios a nível das aplicações Que levava ao desespero total dos utilizadores Que iam prejudicar nas suas tarefas diárias Pondo em causa a sua própria prestação de serviço Havia um imenso pedido de suporte ao serviço de informática E que causava muito desperdício de tempo à informática Terminar com a presença do Windows XP Que vai deixar de ter suporte oficial já no início do próximo ano Era a condição essencial para garantir a segurança dos sistemas informáticos da Câmara A existência de muitos sistemas operativos do Windows XP Cujo fim de vida está anunciado E com o fim de vida iam constituir graves ameaças à segurança da instituição Por outro lado, pretendia-se um aumento de produtividade E aumentar também o tempo de vida dos equipamentos existentes Como habitualmente há constrangimentos financeiros Que conseguimos evitar com o upgrade para o Windows 8 Depois da implementação, num barco informático com mais de 70 computadores O novo sistema operativo trouxe claros benefícios para a Câmara Municipal Os novos colaboradores estão a ter melhores sistemas Estão a ter sistemas mais eficazes, mais rápidos E isso aumenta a sua produtividade Ora, aumentando a sua produtividade Obviamente que os munícipes terão mais tempo para atender os munícipes Terão melhor qualidade para atender os munícipes Isso resulta tudo num aumento da produtividade global para os colaboradores Os munícipes percebem-se disso porque, na verdade, rapidamente chegam e veem Que têm acesso à sua informação quando se dirigem aos serviços municipais Acima de tudo, também, tem uma outra vertente Hoje em dia é uma vertente extremamente importante Em tempos de crise é sempre bom que a gente também fale daquilo que é a racionalização de custos E esta nova alteração, portanto, também a migração para o sistema Windows 8 Permite, essencialmente, também reduzir os custos Arcos de Valdevez tem mais de 20 mil habitantes E o turismo é uma das principais atividades desta vila Reconhecida por ter uma vasta oferta cultural e de natureza Visto estar integrada no Parque Nacional da Peneda-Jerês A Nokia é o último fabricante a deixar-se contagiar pela moda dos phablets Este é o novo Lumia 1520 Um smartphone que tem um impressionante ecrã de 6 polegadas Já sabe, pode sempre encontrar-nos na revista, no seu tablet E, claro, na internet, em Exame Informática FogPT À semelhança de outros phablets, também este Lumia Impressiona quando o seguramos pela primeira vez É bastante grande e temos de usar ambas as mãos Para quase toda a interação com o terminal A Nokia continua a usar os mesmos materiais de construção Que conhecemos de outros Lumia Quer isto dizer que a parte de trás do telefone É algo escorregadia E temos de o segurar com firmeza Para garantir que não vai cair As 6 polegadas do ecrã de elevada resolução Permitem uma boa experiência de utilização Principalmente a ver vídeo, navegar no web e a usar apps A versão do Windows Phone é a mais recente com todas as personalizações feitas pela Nokia E que fazem toda a diferença para quem pretende usar o sistema operativo da Microsoft É importante referir que o 1520 usa a mesma tecnologia PureView na câmera fotográfica O que permite fazer fotos de maior resolução Tirando partido do grande sensor integrado neste telefone Quer isto dizer que conseguimos obter fotos de boa qualidade E usar as muitas funcionalidades integradas na câmera para ser mais criativo Como seria de esperar, o grande ecrã e a complexidade da câmera Obrigam a investir nos componentes Por isso, este é o Windows Phone mais poderoso até hoje E é a resposta para os fãs deste sistema Que pediu uma experiência Fablet que até agora não existia Este programa é patrocinado por Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil